A Delegacia de Homicídios realizou hoje a operação para levantar novas informações sobre uma tentativa de homicídio registrada lá no Jardim Catuaí, na Zona Norte, no mês de outubro. Nas investigações, a Polícia Civil apurou que, antes de ser baleado, o homem que foi vítima do crime ali teria se desentendido com a mulher. O objetivo foi de cumprir quatro mandados de busca e apreensão a respeito da tentativa de homicídio de Flávio Rodrigues, de 42 anos. O crime foi registrado no dia 4 de outubro, em frente à casa onde a vítima mora, no Jardim Catuaí, Zona Norte. A ação foi registrada por uma câmera de segurança, que mostra Flávio chegando em casa de moto. Logo em seguida, um suspeito, a pé, se aproxima do portão e atira diversas vezes antes de fugir. Na ocasião, Flávio precisou ser levado ao hospital universitário. Nas buscas, a Delegacia de Homicídios confirmou que os suspeitos já foram identificados. Nós tínhamos identificado o veículo que participou deste crime. Percebemos que o veículo passou várias vezes em frente à residência da vítima, aguardando o momento correto. Quando a vítima chega, esse veículo está mais longe, o indivíduo chega a pé, descalço, com a blusa. Só que por baixo tinha uma camiseta vermelha. Nós tínhamos identificado que esse veículo já havia passado com carona com essa camiseta vermelha no local. E aí ele tenta atirar inicialmente na vítima. A arma dá uma panne, na verdade, desconfiamos que a arma estivesse travada. A trava de segundas da arma, acho que estava devido estar acionada. E aí ele sança a panne e efetua diversos espaços. Por sorte, a vítima é um segurança e acabou conseguindo se proteger. Foi atingido com diversos espaços, com diversas fraturas em membros inferiores, mas sobreveu à tentativa de homicídio. Hoje, nos mandamos de buscas, nós conseguimos material que acredito que seja imprescindível para a investigação. Primeiro, conseguimos identificar um suspeito que não estava identificado. Segundo, havia informação que esse pessoal realmente tinha envolvido com o tráfico de drogas. Em uma residência, foi apreendida uma certa quantia de drogas, como maconha, crack e cocaína. O cão da Denar que participou, uma equipe da Denar que participou, e acabou localizando essa droga ali no Jardim Fraternidade. Nos demais bairros da região leste da cidade, foram apreendidos materiais que eu entendo também que são pertinentes e imprescindíveis para a investigação, que nós conseguimos agora avançar bastante. E vamos conseguir delimitar quem foi o segundo indivíduo que participou dessa tentativa de homicídio. Nas investigações, a polícia civil apurou que, antes de ser baleado, Flávio se desentendeu com uma mulher. Sabemos que a situação começou com uma desavença com uma mulher. Esta mulher tem alguns irmãos que seriam envolvidos com crimes, e também alguns amigos desses irmãos. E, em razão disso, resolveram matá-lo, porque ela reclamou para esses familiares de alguma conduta, que não ficou muito clara ainda para a investigação da vítima. Então, foram lá e efetaram esses disparos. Um dos pontos que a Delegacia de Homicídios quer esclarecer dentro do inquérito é se a mulher com que Flávio se desentendeu teria sido a mandante do crime. Temos agora também que apurar também se essa mulher apenas reclamou para familiares, ou se ela ordenou a morte desse indivíduo. Não está bem claro isso. Nós temos dúvidas, como eu disse, se ela apenas reclamou ou se ordenou a morte. Por isso que a investigação também foi alvo de buscas para tentar determinar isso.